Pessoal, esse é o Ancapsul e a gente vai falar sobre a internação do Lula no Sírio-Libanês, que aconteceu ontem, lá em Brasília, hein? O que será que está acontecendo com o Molusco? Será que o câncer voltou? Será que realmente nossos sonhos, nossas preces foram atendidas? Infelizmente não. Essa notícia foi sugerida por francês e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Lula foi ontem no Sírio-Libanês, lá em Brasília. Ele foi internado, fez exames, fez uma série de exames, particularmente alguma coisa com relação à coluna, lombar e bacia. O Lula muito provavelmente está com um problema de junta. Vocês sabem, depois que a gente tem uma certa idade, todo mundo tem problema de junta. Junta, joga fora, porque não serve mais para nada. O Lula particularmente tem um problema de junta muito sério. E infelizmente, a gente tem médicos bons no país. Isso é o que eu falo, cara. O Brasil estaria em um outro patamar já se a medicina aqui fosse pior um pouquinho. O Lula teve câncer já, a Dilma teve problemas diversos. Ou seja, se os médicos brasileiros não fossem bons, a gente teria avançado vários patamares aqui no Brasil recentemente. Infelizmente, não foi nada. O Lula já voltou para o Palácio da Alvorada, já está normal, não teve nada, só fez os exames lá. A julgar pelo tipo de exame que ele fez, muito provavelmente o problema dele é dor nas costas, é problema de lombar, não é nada sério. Infelizmente, ainda não foi dessa vez que a gente teve a boa notícia de que Lula foi desenganado e está para morrer. Vai ser um enorme ganho para o Brasil o dia que isso acontecer. Mas não foi dessa vez. E agora, repara como é que está uma coisa meio... Outro dia a gente falou do Zé Dirceu, que teve um hematoma subdural no cérebro, um negócio complicado. Lá também ele já voltou para casa, já parece que está bem também. Ontem a gente teve a notícia de que o Zé de Abreu sofreu um acidente com um jegue. Eu não sei muito como funciona esse tipo de coisa, não, mas parece que foi durante uma gravação de algum seriado, alguma novela e coisa e tal, mas ele está bem também, não teve nenhum problema. Então a gente começa a reparar um padrão, está tendo uma coisa... Será que a bruxa está solta? Não. Sabe o que está acontecendo? Chama-se carnaval. A esquerda tem esse tipo de coisa. Aliás, isso é um fenômeno que acontece no Brasil com muita frequência. Acabou o carnaval, um monte de gente fica doente, cara. É impressionante. Aqui no Brasil tem esse pessoal que, na verdade, não gosta de trabalhar, a verdade é essa. Não gosta de realmente botar a mão na massa e coisa e tal. Aí o pessoal vai no carnaval, se esbalda no carnaval. No carnaval, cara, diz que é um fenômeno. Tu vai nos hospitais no carnaval, tudo vazio, não tem uma pessoa doente no carnaval, cara. É impressionante. Aí acabou o carnaval, enche todas as emergências, tudo fica cheio. Você pode até entender, né? Você fala assim, não, mas é lógico, a pessoa durante o carnaval não vai querer marcar uma consulta com um oftalmologista ou com um médico, não vai querer marcar uma consulta. Mas as emergências, emergência em tese acontece o tempo todo e principalmente no carnaval, que o pessoal bebe um pouquinho a mais e sai e coisa e tal. Deveriam estar, no mínimo, tão cheias quanto é o normal as emergências durante o carnaval. Não ficam vazias, não tem emergência durante o carnaval. Acabou o carnaval, meu amigo, a quantidade de emergência que aparece é impressionante. É aquele negócio. O problema não é o carnaval, não é a festa. O problema é quando tem que voltar para trabalhar depois, que o pessoal sente a dor das coisas. E eu imagino que petista tem muito esse fator, né? Então daí o Zé de Abreu sofre um acidente com o jegue e o Zé de Irceu tem problema na cabeça e o Lula sentou errado lá na cadeira dele. Enfim, esse é que é o problema no final das contas, né? É isso daí. Outra coisa curiosa de você reparar é que tanto o Zé de Abreu, quanto o Zé de Irceu, quanto o nosso amigo Lula, adivinha aonde eles não foram se tratar? Você lembra aquele pessoal que fica falando, viva o SUS? Viva o SUS, porque o SUS é maravilhoso, o SUS é lindo. Você sabe, só quem fala vivo, o melhor indicativo de renda alta que você tem no Brasil é a pessoa postar vivo o SUS no tweet dela. É porque a pessoa é rica, nunca foi no SUS. É a única situação em que a pessoa posta vivo o SUS. Porque quem já precisou ir no SUS, quem já dependeu do SUS, quem já perdeu parente porque o SUS não consegue atender ninguém, na verdade, não vai dizer nunca vivo o SUS. Pode até acabar aceitando ir no SUS porque não tem alternativa. Na situação atual, o governo já come a metade do seu salário imposto de qualquer forma, muito mais do que a metade do salário imposto de qualquer forma. Então, no final das contas, você não tem alternativa que não seja ir ao SUS, mas ninguém fala vivo o SUS. As únicas pessoas que falam vivo o SUS é o pessoal que não vai no SUS. É o pessoal que tem plano de saúde ou que vai no SUS só para tomar vacina de Covid, essas coisas que... Aí tudo bem, aí não tem problema nenhum não, mas... Precisar do SUS mesmo? Não precisa. Se precisasse, não dizia vivo o SUS porque saberia como é que é a realidade do SUS. E o Lula, mais uma vez, mostrando isso, você acha que o Lula ia no SUS? Olha só, Bolsonaro, bem ou mal, ia no Hospital do Exército. Não é o SUS também, tá? O Hospital do Exército é muito melhor do que o SUS, mas pelo menos é público. Pelo menos é uma força pública ali. Ele estava um pouco mais dentro da realidade do povo brasileiro do que o Lula. O Lula, é lógico, é aquilo que a gente falou pra você, né? A esquerda no Brasil, aliás, no mundo todo, se divide em dois grandes grupos. Um pequenininho que é a elite aristocrática, socialista, o pessoal muito rico, que é o pessoal aristocrata, é o que sobrou das antigas realezas e governos autoritários e que controlavam tudo, absolutistas que haviam na Europa e coisa e tal, no mundo todo. Esse pessoal quer mandar no mundo inteiro, acha que tem a resposta pra tudo. Então essa é uma parte da esquerda, uma parte pequena, mas a parte mais importante, a parte que faz o Lula, o Zé Dirceu, o Zé de Abreu, esse pessoal todo rico da Globo, todo mundo multimilionário, ninguém precisa, eles querem mandar em você, né? E a outra parte é o pessoal que é ignorante o suficiente pra não entender o problema disso. Cai na lábia muito das frases de defeito desse pessoal mais rico, de achar que não, o culpado, o malvadão é o empresário, coisa e tal, não, o governo vai te salvar, o Bolsa Família vai te ajudar e não sei o que lá, coisa e tal. Pois é, o SUS é uma coisa boa, diz esse pessoal, lá da altíssima renda, o pessoal lá de cima da casta riquica do Brasil, né? Não, viva o SUS e não sei o que lá, o SUS é maravilhoso e coisa e tal, eles nunca botaram o pé no SUS ou botaram o pé no SUS só pra vacinar. A galera lá de baixo, não tem jeito, não consegue acreditar nesse troço, né? Vai lá, Lula, vai no SUS, faz esse favor pra humanidade e vai se tratar no SUS. Fica lá umas 5 horas esperando na fila de entrada lá, pra passar pela triagem, pra ver quando que vai marcar o exame, sei lá, daqui a 5 meses, 6 meses, 2 anos. Esse pessoal realmente... Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.